Bom dia, meu nome é João Vitor Pereira Engelmann, sou aluno de Iniciação Científica do Dr. Leonardo Fonseca Maciel e o meu trabalho é o monitoramento da patulina em suco de maçã e de uva visando a segurança alimentar. Atualmente, muitos produtos destinados à alimentação infantil têm sido adicionados de suco de maçã para tentar corrigir o do soco com menor quantidade de adição de açúcar de cana. E sendo a maçã uma fruta sazonal, a gente sabe que sua durabilidade é muito afetada por doenças pós-colheita. Aproximadamente de 25% a 50% das perdas de produtos advindos de frutas são causadas por fumos, como é no caso da maçã, onde fumos como o penicílio expansum podem produzir a patulina, sendo essa tida como um contaminante natural de suco de maçã e derivados da maçã. A patulina é uma microdoxina termoresistente, além de resistir a pH ácidos em torno de 3 a 5,5. Por outro lado, em pH básico e em meios sulfurosos, a atividade biológica dessa toxina é reduzida. De acordo com o Zangatiao, a exposição a longo prazo pela patulina pode causar genocito imuno-neurotoxicidade e pode carretar danos aos rins e ao fígado. Falo um pouquinho mais rápido e corrido, porque a gente só tem 5 minutos para fazer toda essa apresentação. O objetivo geral do trabalho foi monitorar a ocorrência de patulina em suco de maçã e de uva adicionados de suco ou pura de maçã na região metropolitana de Salvador, Bahia, visando o mapeamento dessa toxina e contribuir com a segurança de alimentos. Como objetivo específico, a gente teve a coleta da amostra do suco de maçã em 3 municípios da região metropolitana de Salvador, extrair a patulina das amostras, realizar a triagem por meio do CCD, que a gente já vinha fazendo em projetos passados, implantar a metodologia analítica para determinar patulina em amostras utilizando o HPLC, a cromatografia líquida de alta eficiência, validar esse método cromatográfico, identificar e quantificar a patulina pelo método do HPLC. Aqui tem alguns produtos que a gente utilizou nessa pesquisa. E a metodologia utilizada, a gente primeiro mediu 50 ml da amostra, transferiu para um funil de separação, posteriormente adicionando acetato de etila no funil e agitando por 3 minutos. A partir disso a gente recolhia a fase orgânica, que é a fase do acetato de etila, repetia essa operação mais 3 vezes. Depois a gente filtrava os estratos em sulfato de sódio nidro e lavava o sulfato de sódio com acetato de etila. Depois a gente evaporava os estratos até quase a secura sob nitrogênio e dissolvia imediatamente esse resíduo em 500 microlitros de cloroforma. A CCD foi escolhida como método de triagem porque é uma escolha muito barata, rápida e fácil execução, além de ter um excelente limite de detecção. Após essa triagem feita por CCD, a gente pretende levar todas as amostras para todas as amostras testadas positivas para o HPLC, para que a gente possa quantificar e ter uma certeza, uma exatidão do valor da contaminação ali presente. Após intensa revisão de literatura, a gente selecionou as amostras e levamos elas ao laboratório. Todas elas foram detectadas qualitativamente com o teu de patulina, como você pode ver aqui na triagem que a gente utiliza o CCD. Aqui seria o padrão e aqui todas as outras amostras que apresentaram contaminação. Após a triagem por CCD, a gente iniciou a implantação do método por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de ultravioleta, o HPLC-UV, e o método implantado respondeu muito bem aos testes, iniciou-se o processo de validação com a injeção de padrões para determinar alguns parâmetros, mais como sensibilidade, especificidade, limite de quantificação e detecção. E a gente iniciou também os testes de recuperação e foi feita a curva analítica, onde a gente obteve um R de 0,994 de linearidade, um excelente resultado. Para discriminar corretamente quais dessas amostras estão, de fato, ultrapassando os limites máximos estabelecidos, faz necessária a quantificação da patulina nessas amostras, utilizando o HPLC. Mas, infelizmente, a gente precisou interromper o trabalho nessa etapa, devido à necessidade de isolamento social e todos os cuidados adotados pela Faculdade de Farmácia e a UFBA no combate e enfrentamento ao COVID. E, assim que possível, a gente vai retornar ao trabalho para concluí-lo, devido à sua grande contribuição e importância para a sociedade científica e consumidores em geral. Principalmente porque a gente pôde ver que todas as amostras estavam contaminadas, só que a gente não sabe se é acima ou abaixo dos limites pedidos pela legislação. As referências. E queria deixar meu muito obrigado à UFBA, ao PIBIC, ao meu orientador, Leonardo Fonseca Maciel, ao meu cotutor, ao meu tutor, Luiz Jonathan, que é um parceiro de laboratório também, que me ajuda muito, e a professora, doutora também, Carol, que ajuda sempre a gente. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL